Quando era pequeno, era doente por futebol e pelo Benfica. Só podia ler o jornal A Bola depois de o tio terminar a leitura. Hoje não teve de ficar à espera. Fizemos questão de lhe dar o jornal para ele folhear à vontade. Entrou para a SIC com 22 anos, onde foi coordenador do Jornal da Noite e editor de política. Atualmente é o subdiretor da Rádio TSF. O convidado do nosso programa de hoje é Anselmo Crespo. Anselmo, seja muito bem-vindo ao Ana Joana. Muito obrigado pelo convite. O que é que leva um jornalista que já é reconhecido na televisão a ir para a rádio? Essa é provavelmente a pergunta que mais me fizeram no último ano. Primeiro o nome da rádio, chamar-se TSF, que é provavelmente das marcas de informação mais fortes do país. E em segundo lugar o desafio, porque eu nunca fui, além de ser hiperativo, nunca gostei de monotonia, nem de rotinas muito prolongadas. E achei que estava na altura de mudar. Achei a proposta e o desafio, sobretudo, muito interessante. Muito difícil, mas muito interessante. Difícil hoje em dia, eu diria que é trabalhar em qualquer órgão de comunicação social, em Portugal ou no mundo. Mas foi sobretudo isso. Foi o desafio e foi a marca, a força da marca. E foi o achar que podia crescer profissionalmente. Podia aprender a fazer rádio, que era uma coisa que eu não sabia fazer e que ainda não sei fazer. Tenho que ser completamente honesto. E na televisão não é que eu tenha feito tudo o que havia para fazer em televisão, mas já tinha feito muita coisa. O que é que a rádio tem que os outros meios não têm? Tenho uma magia que eu, ao início, quando me mudei, fez em setembro um ano, toda a gente me perguntava, a seguir a perguntar-me, mas por que raio é que tu saíste de uma televisão e foste para uma rádio? A outra pergunta era se eu já tinha descoberto a magia da rádio. E eu, nunca gostei muito de mentir, respondia sempre, honestamente, não. Eu gosto mesmo muito de televisão, não é que eu não goste de estar na TSF, eu mudei porque quis, mas eu continuo muito apaixonado por televisão. E vou-te dizer, eu descobri a magia da rádio numa coisa tão simples quanto esta. A TSF, o ano passado, teve um programa que se chama Serões Inquietos, que é feita por dois monstros da rádio em Portugal, um chama-se Fernando Alves e o outro chama-se Pedro Pinheiro. O último programa que eles fizeram, fizeram num restaurante que é quase a cantina da TSF, e eu nesse dia acho que descobri o que era a magia da rádio. E não foi num estúdio, não foi pela simplicidade da conversa, porque aquilo era literalmente, podia ser um jantar de família, percebes o que eu quero dizer? Aquilo podia ser um jantar de família que estava a ser gravado e emitido para o país todo. Mas a conversa era tão boa, além de ser interessante, era boa, era inteligente, e era uma coisa descontraída, sem formalismos e sem nenhuma encenação. Eles tinham meia dúzia de coisas preparadas, meia dúzia de perguntas preparadas, obviamente, seguindo a velha máxima, de que o melhor improviso é o que está escrito. Mas eles quase não seguiram um guião nenhum. E as pessoas foram falando e foram participando no programa com à vontade, e eles foram tendo sempre o jogo de cintura, que é importante ter, de se ir adaptando às circunstâncias e de darem um detalhe, de descreverem sobretudo o ambiente que eu estava a ver ao vivo, mas que as pessoas que estavam a ouvir rádio não estavam. E eu, nesse dia, fiz um post no meu Instagram a dizer hoje descobri a magia da rádio. Alguma vez pensaste que podias ter dado um passo em falso ao longo deste tempo todo? Pensaste, ups, se calhar não é bem isto. Não, não pensei. Eu digo isto desde o primeiro dia que me mudei e continuo a dizer. O facto de eu ter mudado da televisão para a rádio não significa que eu me tenha cansado de fazer televisão. Eu gosto muito de fazer televisão. E quando eu cheguei à rádio, passado um mês ou dois, saí em trabalho com o Presidente da República para Cuba, Colômbia e Brasil. E foi a primeira vez que eu tive que sair em reportagem. e aquilo foi muito estranho. Porque primeiro eu dei por mim sozinho num aeroporto. E eu estava habituado a levar sempre um repórter de imagem comigo. Ou ir sempre com um repórter de imagem. E logo aí foi uma solidão que eu não estava habituado e que me tirou fora de pé. E depois és tu um gravador e um microfone. E essa sensação que, para quem é da rádio, quem é um native da rádio, para usar uma expressão agora muito em voga, para quem é um native da rádio, é uma sensação de liberdade ótima. E eu, que tenho amigos na rádio há muitos anos, eles diziam sempre, ah, não percebo, vocês andam com o tripé e com a câmera e com mochilas e baterias e não sei o quê. E pá, eu adoro esta liberdade de andar com o microfone e vou entrevistar toda a gente, nem que seja o buraco mais fundo. E vocês, não, tem que levar a iluminação e depois não funciona e depois não há luz e depois não sei o quê. Essa liberdade eu demorei a perceber as vantagens que ela tem. Para já pela solidão e depois por... Porque me faltava lá qualquer coisa, percebes? Mesmo quando eu ia montar uma peça ou quando ia estruturar uma peça, faltava-me lá e eu achava aquilo tudo incompleto. Então, mas agora pronto, eu gravei, tenho aqui os sons, vou montar isto e agora não meto aqui nada, não penso no plano de abertura da peça, não penso, não consigo brincar no texto com a imagem. Mas à medida que vais fazendo, vais percebendo o encanto de escrever para a rádio, que é teres que ser muito mais descritivo, que é aquelas coisas que uma pessoa aprende na teoria, mas que não fazendo não percebe, que é teres que levar o mundo ou a tua reportagem às pessoas para elas conseguirem visualizar e imaginar aquilo que não estão a ver. Falamos agora do objeto que eu pedi que trouxesses. Qual é que é esse objeto? Olha, de todos os objetos que eu podia escolher, o telemóvel é sem nenhuma dúvida aquele que eu mais associo à rádio. Primeiro porque eu passo o dia agarrado a ele. Segundo porque quando tenho que entrar em direto para a rádio, entro com o telemóvel. E em terceiro lugar, porque essa digitalização que toda a comunicação social está a sofrer, no caso da rádio, passa muito pelo telemóvel. Não só porque hoje ouve-se muita rádio através de podcast, e portanto isso ouve-se também via telemóvel, como a componente de vídeo, a componente de imagem, a componente dos sites de informação, passam cada vez mais pelo mobile, pelo telemóvel, e cada vez menos pelo desktop e pelo computador. Portanto eu não consigo imaginar um objeto que me faça recordar mais a rádio do que este. Falemos agora da TSF. A TSF de hoje é melhor do que a TSF de ontem? Eu quero acreditar que sim. Apesar de todo o saudosismo que há de uma época de ouro da TSF, e que é incomparavelmente diferente daquela que se vive hoje em dia, não só na TSF, mas em todo lado. Eu quero acreditar que sim. Pelo menos nós trabalhamos todos os dias para isso. E quando digo nós, é uma equipa, não é a nós a direção. É toda a gente que lá trabalha, desde o técnico, à secretária, aos jornalistas, aos editores. Mas é uma luta dura, porque nós tentamos fazer melhor com menos todos os dias. Portanto, seres melhor hoje do que eras ontem, é sempre partindo do pressuposto de que tu tens de ser melhor hoje do que eras ontem, tendo menos hoje do que tinhas ontem. E isto é muito difícil de casar. E quando digo ter menos, não é só ter menos dinheiro. É ter menos dinheiro, é ter menos gente, é ter menos qualidade, se quiseres às vezes. Eu não acho que se faça tudo bem na TSF. Há muita coisa ainda ali para melhorar. E isso é bom. Enquanto há coisas para melhorar, é porque o desafio mantém-se. Mas acho que estamos a dar passos no sentido certo. E, portanto, sim, eu acho que está melhor. Nós nunca conseguimos agradar a toda a gente. Nós, para agradarmos a uns, vamos desagradar a outros. Quando fazemos escolhas, isso é um pressuposto que se verifica. E eu, quando digo que está melhor, nem sequer me refiro a audiências, honestamente. É óbvio que eu olho para elas, é óbvio que isso é relevante. Eu olho, sobretudo, para aquilo que eu ouço em antena. Claro que me preocupa. É que são as audiências que nos pagam os ordenados, não é? Direta ou indiretamente, passa por ali. A TSF não é uma rádio, nunca foi uma rádio para ter grandes audiências, para ser a rádio mais ouvida em Portugal. É uma rádio de informação. As rádios de informação, tipicamente, não são rádios de grandes audiências. Mas também é verdade que é a única rádio exclusivamente de informação em Portugal. E, portanto, as pessoas, quando vão lá, estão à procura de serem informadas e de serem bem informadas. E esse é o trabalho, é o esforço diário que há ali todos os dias para levar a melhor informação, o mais rápido possível e com o mínimo de erro possível. Na TSF continua a ir-se ao fim da rua e ao fim do mundo, para informar os ouvintes? Nós vamos cada vez menos ao fim do mundo e, às vezes, para ir ao fim da rua também não é fácil. Mas lá está, faz parte do esforço de fazer melhor, de ser melhor hoje do que era ontem, tendo menos hoje do que tinhas ontem. Não, incomparavelmente, nós não vamos, a TSF não vai hoje tantas vezes ao fim do mundo como ia no passado. Não há tantos enviados especiais? Não há tantos enviados especiais, não consegue estar em tantos cenários onde a notícia é importante como conseguir estar há uns anos. Justifica ou é a crise que se manda? Não, não, é a crise. Claro que se justifica. O mundo está cheio de notícias em todo lado e a TSF claramente não consegue cobrir isso tudo. Eu vou mais longe, não consegue a TSF, como não consegue a CIC, como não consegue a RTP, que é o serviço público. Há a expectativa de que as coisas possam melhorar, desse ponto de vista. Há pelo menos esse propósito de voltar a dar à TSF esse boost de conseguir estar nos sítios mais importantes. Mas claro que isso é sempre uma questão de investimento, é sempre uma questão de dinheiro no final do dia. O preço do talento é demasiado elevado para as redações atuais? É muito elevado. Para as redações atuais, mas dito isto, o preço do talento nem sequer é caro em Portugal. É ridículo, porque o que é que é demasiado elevado? Deixa-me dar-te uma ordem de grandeza. Ganhar 2 mil euros ou pagar 2 mil euros a alguém que é extremamente talentoso é muito caro? Não, para mim não é muito caro, até é muito barato. Mas é extremamente inglório tu quereres ou aguentar, manteres um bom jornalista, um jornalista talentoso na tua redação e estás a discutir 100, 200, 300, 400 euros. É inglório. E também é inglório esse jornalista para melhorar um bocadinho a vida dele, ter que sair de um sítio onde se calhar ele até preferia ficar para poder ir ganhar mais 200, 300, 400 euros, porque aquilo lhe resolve 2 ou 3 problemas na vida dele. E portanto sim, é muito caro para as redações atuais, mas o preço do talento em Portugal é extremamente barato. Muito obrigada Anselmo por teres aceitado o meu convite. Tenho a entregar-te uma recordação da tua passagem aqui pelo programa. Quem é que faz isto? Muito bom. É uma ilustradora das Caldas da Rainha, ela assina com o M. Marie e ela teve... Eu vi dos outros, eu vi do... Ah, já estávamos à espera. Não, eu não sabia que havia um ilustrador, mas vi que nas outras entrevistas havia uma ilustração. Que giro. Agora também tens a tua. Nada, obrigada a eu. Por que tu não fazes uma balinha aqui no meio? É que deve ser, amor. Ouve a entrevista completa no Mixcloud do Udajoana em mixcloud.com barra Udajoana. Visita também a nossa página no Facebook em facebook.com barra Udajoana Podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho